Não, com certeza Eu tenho que olhar para eu aprender Eu tenho que olhar bem Aqui Pode aprender, pode ir lá Aqui não vai aprender nada não Que delícia Esse homem é canhoto ainda Ah é? Ele é canhoto Colocando isso Tem alguma Tem muita vantagem Por que o que pareça Saque de canhoto não incomoda pra caramba Os lugares sacando por exemplo Eles estão lá no estágio Estão arrumando o estágio Obrigado Um segundo Só um segundo Ai que é um barquete Cortou não? Quer ver o que eu fiz? Um pouco da bola esviou Não vai pior que ele não Não vai pior que ele não Ais, ais, ais. Vamos lá. 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 Vamos lá.